Como ele analisa, em síntese, a reforma? O que ela tem de bom? O que ela tem de ruim? E até que ponto ela aponta nessa direção, seja de um Estado mínimo, seja de um Estado provedor, um Estado de bem-estar social? Eu acredito que a reforma enviada pelo governo seja uma reforma, para dizer o mínimo, tímida, insuficiente para resolver os problemas estruturais que a gente tem com gastos de funcionalismo público no Brasil. Alguns dados para a gente embasar aqui a nossa discussão. O Brasil, pelo menos no orçamento que a gente aprovou na legislatura, no ano passado, por orçamento fiscal desse ano, gasta R$ 928 bilhões com funcionalismo público. Vai gastar, está gastando nesse ano, pelo menos era a previsão no ano passado, nesse ano de 2020. É 2,5 vezes mais do que a gente gasta com orçamento total com a saúde, atitudes de comparação. É o sétimo país, segundo o Fundo Monetário Internacional, que mais gasta com funcionalismo público. E segundo o relatório do ano retrasado do Banco Mundial, esse alto gasto com funcionalismo público no Brasil não é por um número grande de funcionários públicos, mas pelos altos salários concentrados, principalmente aqui em Brasília, no funcionalismo público federal. A média salarial da elite do funcionalismo público condiz, é o reflexo do 1% mais rico da população que recebe em média R$ 27 mil por mês. E essa realidade de privilégios, de uma tributação que a gente tem, que penaliza os mais pobres no consumo, e que manda esse dinheiro. Aliás, estudo recente do economista Ricardo Paes de Barros mostrou que no Brasil o gasto público aumenta a desigualdade social e ajuda a perpetuar a miséria e a pobreza. Isso porque a gente tributa principalmente no consumo, e quem consome a maior parte proporcionalmente do seu salário são os mais pobres, com roupa, com comida, com coisas do dia a dia. Não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para se proteger da inflação, para se proteger das instabilidades do país, ou para se proteger da própria desvalorização da moeda, que hoje é propositalmente feita pelo Banco Central, como uma política monetária, da qual discordo, mas isso é tema para outro debate. Então, o mais pobre hoje paga mais imposto, e quem mais recebe esse imposto é a elite do funcionalismo público, em regra, o funcionalismo público federal. Ou seja, o Estado brasileiro tornou-se uma máquina de transferência de renda, do mais pobre para o mais rico. E esse principal problema, a reforma mandada pelo governo não ataca. Você não tem incluído na reforma o judiciário, e o governo poderia muito bem incluir. O argumento do governo é não, o artigo 93 da Constituição, e aqui tem juristas muito qualificados aqui que podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Não permite que o governo envie qualquer tipo de modificação, o judiciário que precisa mandar essa modificação. Isso é mentira, né? O governo Temer mandou a PEC do teto, impondo o teto de gastos, inclusive para o judiciário, para o Ministério Público, para o Legislativo. Quando o assunto é PEC e não lei complementar, não há vício de iniciativa, o Presidente da República pode mandar perfeitamente modificações na estrutura do judiciário, do Ministério Público, né? Mexendo, inclusive, no dispositivo constitucional que trata do Estatuto da Magistratura, que salvo engano é o artigo 93 da Constituição. Também não mexe de nenhuma maneira nos servidores do Legislativo, que também estava conversando com uma consultora legislativa, que aliás os consultores são extremamente qualificados, de nenhuma maneira eu quero diminuir o trabalho deles, mesmo porque eu me utilizo muito do trabalho da consultoria legislativa da casa. Mas estava conversando com uma servidora amiga minha, que trabalha na consultoria da Câmara, e ela estava contando que em seis anos ela chegou já no abate-teto, né? Ou seja, ela já estava ganhando mais do que 39 mil reais, mais do que o salário do Presidente da República, sendo consultora da Câmara dos Deputados. E esse principal problema o governo não ataca. O governo cria quatro carreiras diferentes sem estabilidade, né? Apenas uma carreira com estabilidade, sendo que ele poderia simplesmente mandar a lei complementar regulamentando a análise de desempenho, a análise periódica de desempenho, que é uma coisa que já foi incluída na nossa Constituição, salvo engano, em 2003, para mandar embora o mau servidor ou servidor que não trabalha e reestruturar a carreira para premiar o bom servidor, aquele servidor que trabalha, né? Ele não precisaria fazer uma mudança na Constituição para isso, ele não precisa acabar com a estabilidade. A estabilidade existe para que não mude todos os servidores de determinada instituição a cada governo com base na discricionariedade, na vontade política de cada um. Manda embora todo mundo e contrata quem bem entender só por ser seu apadrinhado político, né? A estabilidade está lá para blindar o servidor de ataques políticos, né? Que ele só possa ser demitido caso tenha insuficiência no seu desempenho e não porque o governante simplesmente não vai com a cara daquele servidor. Coisa que, aliás, a gente vê nesse governo aí com até dossiês sendo feitos contra servidores. Não precisa acabar com a estabilidade. É só regulamentar algo que já foi incluído na nossa Constituição até por ideia do Bresser, né? Não é uma ideia de direita, né? Liberal ou conservadora, que é a análise periódica de desempenho. Então, para resumir, assim, acho que a minha principal crítica é essa reforma, ela não mexer no topo e ela acabar com a estabilidade quando a estabilidade é uma coisa em si boa e que a gente poderia resolver o problema do mau desempenho no funcionalismo público regulamentando a análise periódica do desempenho, que é uma coisa que já está no nosso ordenamento jurídico, só falta regulamentar. Uma questão que é colocada pelo Saulo Vale, ele está preocupado com a questão da definição do que seria carreira típica de Estado, né? Uma vez que o governo quer assegurar para essas carreiras a manutenção da estabilidade, mais ou menos de acordo com as regras atuais, mas para outras carreiras a gente já não teria isso, né? Entre outras questões, né? Mas a questão da estabilidade me parece que é chave, né? Nessa questão das... E aí ele pergunta se o Congresso vai esperar que o governo defina isso ou se já é possível iniciar algum debate em relação a essa definição. E o segundo aspecto que eu queria que o senhor comentasse, né? Que o Rudinei já falou a esse respeito, é em relação ao objetivo estratégico do governo. Isso aí é um gesto para o mercado financeiro, para investidores, para mostrar que o governo está fazendo alguma coisa? Ou é realmente algo intencional? O governo quer levar essa reforma adiante até as últimas consequências, na sua opinião, deputado? Eu acho que o espectador aí pegou na veia, né? O governo mandou a reforma já para não aprovar. Ele sabe que o texto está ruim, sabe que está mal estruturado, né? E sabe que o Congresso Nacional, no meio de uma discussão de uma reforma tributária, não vai entrar em outra discussão mais complexa ou tão complexa quanto na reforma administrativa. É o Bolsonaro fazendo o que ele tem feito desde o início do governo. Ele manda a proposta para o Congresso Nacional, finge que não tem responsabilidade nenhuma e depois fala, tá vendo? Eu mando, o Congresso não aprova. É óbvio que o Congresso Nacional não vai aprovar uma proposta com uma redação ruim, né? Com a tecnia legislativa, com problemas na Constituição, com problemas na sua implementação, que não atacam privilégios, né? Como foi colocado até aqui que a média salarial nos municípios, né? De R$2.600, o governo está mandando a reforma para essa média salarial dos municípios, para a média salarial dos estados e não está mandando para o funcionalismo público federal que, segundo o relatório do Banco Mundial, é o verdadeiro problema, né? O verdadeiro problema não está no número de funcionários públicos, não está nos funcionários públicos municipais, não está nos funcionários públicos estaduais, está, tirando com exceção do Ministério Público e do Judiciário, que nos estados, infelizmente, você tem uma média de super salário, né? De R$40.000, R$50.000, segundo o levantamento do Globo. E o governo não ataca, né? Esses principais problemas que deveriam ser atacados. Isso que faz com que o Estado brasileiro seja o Robin Hood às avessas, né? Para pegar aí a analogia que foi utilizada aí pelo presidente. Tira o dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico, né? A desigualdade social é fomentada, até dentro daquele estudo do Ricardo Paz de Barros que eu citei, aproveitando também uma referência que o próprio estudo faz ao Amartya Sen, que foi o economista Prêmio Nobel citado aqui, o gasto público no Brasil aumenta a desigualdade social. A gente tira do mais pobre para dar para a elite do funcionalismo público e para o empresário que faz lobby em Brasília e consegue renúncia tributária, renúncia fiscal setorial. A gente teve recentemente, por exemplo, um veto do presidente da República e nisso acertado, né? Por parte da equipe econômica, para acabar com a desoneração de alguns setores, dentre esses setores, veículos de comunicação. Por que veículos de comunicação conseguem e, por exemplo, o garçom não consegue? Por exemplo, o médico não consegue? Por exemplo, o professor não consegue essa mesma renúncia na sua folha de pagamento? Porque os veículos de comunicação têm grande poder, têm grande influência. O próprio, no caso desse veto especificamente, Roberto Marinho foi pessoalmente no Ministério da Economia pedir para que não fosse vetado, para que mantivesse essa renúncia paga por todos os outros setores. Eu sou o maior defensor de você ter desoneração completa da folha de pagamento. Para mim, a tributação sobre a folha de pagamento, sobre quem gera emprego e renda, é uma das mais ineficientes possíveis. Quando a gente pensa em termos econômicos, de incentivos, você está punindo quem gera emprego, você está punindo quem gera renda. Mas, se você vai desonerar, você precisa desonerar para todo mundo. Porque se você desonera para alguns, os outros vão pagar essa conta. E os outros, no caso, é quem não tem tempo de vir para Brasília e ficar batendo de porta em porta o gabinete de deputado do Ministro da Economia para conseguir ter esse tipo de renúncia. Então, politicamente, a estratégia do governo Bolsonaro para se livrar da responsabilidade de mandar uma reforma de verdade, lembrando que essa era a reforma que o Paulo Guedes falou em outubro de 2019, que ia mandar na semana que vem. Essa semana demorou mais de um ano. Ele mandou uma reforma capenga, mal escrita, que não mexe nas carreiras atuais, que não reestrutura os salários para ficarem mais compatíveis com a iniciativa privada e que só serve para novos concursos. Só que o governo está proibido de fazer concurso pela PEC do teto de gastos. A punição, a penalidade, o gatilho do teto de gastos é o quê? Se determinado poder ultrapassa o teto de gastos, gasta mais do quê? Aquilo que gasta mais em termos reais, corrigidos pela inflação, no ano subsequente, ele não pode chamar novos concursos públicos. Ou seja, o governo federal está proibido de chamar novos concursos públicos pela regra do teto. Não faz sentido mandar uma reforma administrativa para novos concursos quando você está proibido de fazer novos concursos. Não tem economia nenhuma. Economia é zero nesse caso dessa reforma administrativa. E só para pincelar um pouco sobre o tema macro do debate, que eu acho que também vale a pena a gente pontuar essa questão da proporção dos gastos públicos do Estado maior e do Estado menor. Todos os Estados da Europa que aumentaram o gasto público nos anos 60, 70, 80 tiveram que fazer reformas liberais para diminuir gasto público e para reformular a sua própria política econômica para não ter o Estado como dirigente do desenvolvimento econômico e sim, no máximo, como regulador. Eu tenho exemplos claros aqui para dar. A Suécia é um dos maiores exemplos disso. Construiu toda a sua riqueza, sua fortuna até os anos 60, em que tinha um gasto público menor até proporcional ao PIB do que o da Suíça. O gasto público em relação ao PIB era de 31% nos anos 60 na Suécia e nos anos 80 saltou, duplicou para 60% do PIB, saiu de 31% para 60% do PIB. A Suécia quebrou nos anos 2000, já caiu de 60% para 52%. Países baixos, caiu de 54% nos anos 90 para 44% nos anos 2000, 10% na queda do gasto público. Áustria, 42% do PIB nos anos 80 para 38,6% nos anos 90. Bélgica, 58% do PIB nos anos 80 para 49% nos anos 2000. Então, todos os estados que tentaram promover crescimento econômico, estado de bem-estar social artificialmente com gasto público, seja com impressão de moeda, seja com aumento de tributo, acabou penalizando o setor produtivo, seja pelo corrosão do poder de compra do mais pobre ou pela tributação da atividade produtiva e teve que voltar atrás nesse aumento de gasto público. O problema do Brasil nesse sentido não é quantidade de servidores públicos como, aliás, vários expositores aqui colocaram, mas sim um excesso de gasto público no grupo seleto de servidores que apresenta uma camada muito restrita da população e que, em regra, está situada aqui em Brasília. Deputado Kim, suas considerações finais, por gentileza. Olha, eu acho que, ainda que a gente não tenha focado tanto no debate sobre o tamanho do Estado, o papel do Estado, de dirigir a economia ou não dirigir a economia, de aumentar o gasto público, de diminuir o gasto público, de aumentar o imposto, de diminuir o imposto, eu acho que ficou bastante claro aqui que eu tenho uma divergência muito grande com os outros debatedores sobre o papel do Estado. Eu, como liberal, vejo com ceticismo o papel do Estado e acredito que os países com maior índice de liberdade econômica geram mais emprego, geram mais renda, diminuem a desigualdade, os pobres vivem muito melhor do que nos países com menor índice de liberdade econômica e por aí vai. Mas essa reforma enviada pelo governo, a reforma administrativa é tão ruim, mas tão ruim que junta pessoas de esquerda, de direita, liberais, conservadores, sociais, democratas, até socialistas contra, porque é uma reforma que juridicamente não para de pé, é uma reforma que politicamente tem intenções duvidosas, porque você criar e extinguir órgão por decreto sem passar pelo Congresso Nacional, inclusive órgãos de fiscalização e controle, como o COAF, que a gente sabe nas investigações do COAF que levaram posteriormente a investigação contra o filho do presidente da República. Todo esse aspecto ruim, mal intencionado da reforma leva pessoas de pontos de vista tão diferentes a concordar que há muito pouco de se aproveitar dessa reforma. E ainda que eu, como liberal, acredite, seguindo até aquele estudo do Ricardo Paes de Barros que eu já citei nas minhas exposições anteriores, de que o gasto público no Brasil, infelizmente, aumenta a desigualdade social e perpetua a miséria, mesmo para esse debate de corte de gasto público, muito na folha de pagamento dos funcionários públicos federais que recebem aí mais de 6, 10, 15, 20, 30 mil reais incluindo os deputados e os senadores. Não incluir o topo da pirâmide na reforma, para mim, ainda que a reforma administrativa, para mim, seja mais fundamental até do ponto de vista de corte de gasto público, de enxugamento da máquina pública do que até a reforma tributária, eu não voto reforma administrativa que não inclua juiz, promotor, que não inclua cargo comissionado de deputado, que não inclua deputado, que não inclua senador, que não inclua ministro de Estado, que não inclua presidente da República, inclusive com cortes de salário imediato. Na minha avaliação até, o Supremo, há não muito tempo atrás, declarou o estádio de coisas inconstitucional dos presídios, pela violação de direitos e garantias fundamentais. Eu acho que o sistema de Estado brasileiro é um sistema de Estado de coisas inconstitucional, em que a dignidade do trabalhador mais pobre da iniciativa privada é violada no seguinte sentido, ele é só um instrumento, ele é só uma coisa, ele é só um objeto a ser utilizado pelo Estado brasileiro para transferir renda para, como eu já disse, que é no grupo de empresários que faz lobby em Brasília e consegue renúncias tributárias com isso e o elite do funcionalismo público situada em Brasília. E não é nem a responsabilidade dessas classes que recebem, como os deputados, os juízes, os promotores, que recebem mais de 30 mil reais, não é nem responsabilidade delas, é responsabilidade dos agentes políticos que não mudaram essa realidade. Porque uma pessoa como eu, eu antes de disputar a eleição, eu pensei seriamente em ingressar no Ministério Público, a minha outra opção, se não, de disputar a eleição para o deputado federal, era de ser promotor de justiça no Estado de São Paulo. E você ingressa numa carreira com todos os benefícios daquela carreira, porque você tem afinidade com aquela carreira, não necessariamente pelos benefícios dela, pelo salário, etc. E quem exerce esse cargo não tem responsabilidade nenhuma sobre as próprias prerrogativas ou o que vá além de prerrogativas pelos próprios privilégios, mas sim as autoridades políticas que nunca reformaram o Estado de modo a que ele dê um piso de oportunidades, eu não acredito como liberal em igualdade de oportunidades, mas num piso de oportunidades, como um sistema de renda mínima defendido pelo Milton Friedman, Nobel de Economia, pelo Amartya Sen, também já citado, Nobel de Economia também, para que essas pessoas possam desenvolver as suas capacidades de acordo com as suas peculiaridades e que parem de ser assaltadas institucionalmente pelo Estado brasileiro para privilegiar uma pequena camada de pessoas que ou têm renúncia tributária ou fazem parte dessa elite do funcionalismo público. do funcionalismo público.